Você contratar o equipamento de forma comodata ou comodato ou empréstimo é algo que você vai pegar aquele equipamento e depois devolver para quem está te dando. E ele é gratuito. Quais são os atores? Ou seja, quem são os personagens? Comodante, que é a pessoa que empresta. Eu chamava antes de comodatante ou algo do tipo. E o comodatário, que é a pessoa que recebe o objeto do comodato. Então, comodante, quem dá. Comodatário, quem recebe. Nesse cenário, o comodatante, ou seja, quem empresta o equipamento, ele tem algumas obrigações e alguns deveres. Mas ele pode cobrar um valor caso o aparelho seja perdido, roubado ou furto. Fora isso, ele não pode cobrar nenhum valor de equipamento. Ele só cobra se acontecer isso. Então, se acontecer algum dano ou algo do tipo, aí sim, você vai restituir aquele valor do bem para quem está te entregando aquele equipamento. Fora isso, ele não pode cobrar nada. E também do passado, ele não pode cobrar nenhum valor. Só quando você avisar ele. Avisei, aconteceu isso, ele cobra. Ou, em determinados contratos, pode ser que aconteça de não tem mais equipamento, cobrar um valor X do equipamento. Então, é bom ver qual o contrato que está sendo assinado, está sendo contratado, para você ter também essa informação. E o comodatário, que é quem recebe o equipamento, ele deve zelar pelo equipamento. Lógico, cuidar da melhor forma possível. Mas ele não pode dar aquele equipamento para outro usuário, para outro terceiro, ou para outra empresa, ou algo do tipo. Ele deve utilizar aquele bem e não transferir para outra pessoa a sua responsabilidade. É ele que deve ter esse cuidado. Normalmente, tem um contrato que é feito, quando é um comodato, para ficar mais amarrado a situação. E o comodatário, ele não deve ser cobrado referente a despesas, tipo, envio, entrega ou algo do tipo, para utilizar o equipamento. Não deve ter outros custos para você fazer essa ação. Outro ponto é que, se, por exemplo, uma empresa ceder o comodato para outra, e são duas pessoas que utilizam aquele comodato, por exemplo, Se é um aparelho celular para duas pessoas, ou qualquer equipamento que seja, para qual quantidade de pessoas for necessária, Então, elas vão responder de forma igualitária. Então, elas vão responder solidariamente sobre a responsabilidade daquele equipamento. Se acontecer qualquer perda, roubo ou algum tipo, eles são os responsáveis e não apenas uma pessoa. Vamos entender dessa forma. E a maioria das empresas, no meu ponto de vista, elas preferem o equipamento em forma de comodato. Porque não vai ter custo, vai receber aquele equipamento e depois, no final do contrato, ela vai pedir novos aparelhos. Porém, as prestadoras nem sempre conseguem fazer em forma de comodato. Porque é um custo que existe. Lógico que esse custo, ele está embutido na prestação de serviços. Não acho que a empresa está dando um comodato de graça para você, porque lógico que o serviço, ele tem lucratividade, tem valores, E a empresa pode fazer isso em alguns períodos. Em outros períodos, ela não vai ter essa possibilidade. Então, é variável os momentos em que a prestadora consegue fazer a entrega de equipamentos em comodato, de aquisição de cliente corporativo, mas é a mais viável para qualquer empresa. Porque você não vai ter custo e vai receber aquele equipamento para utilizar.